Mano, essa poção aqui é incrível. Digamos que eu preciso passar num lugar pequeno que nem esse. Aí eu só venho vir aqui, tomo a poção e eu fico também certinho pra poder passar. Ou então aqui que eu tô tentando passar e eu não consigo porque eu sou grande. Aí eu só venho vir aqui, tomo essa outra poção e eu fico esticadão e consigo passar. Aí aqui eu quero ficar achatado, eu só tenho que tomar a poção de ficar achatado e conseguir passar. Mas peraí, essa placa tá falando pra eu pular nesse buraco? Beleza. Mentira, é o cavalo do Dutch like. Só quem gosta de Minecraft vai deixar o like nesse vídeo.